No meu pequeno quartinho Existe ainda velhinho Um quadro que nele contém Um retrato que é sagrado E nele fotografado O rosto de minha mãe Há dias fui-me deitar O retrato fui beijar Como é sempre meu desejo Vi sua boca mexer Parecendo querer-me dizer É tão doce esse teu beijo Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato por ti Mãe O teu retrato tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia para mim Mãe Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato por ti Mãe Mãe O teu retrato tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia para mim Esse retrato tão lindo Esse retrato tão querido Tão velhinho e puído Que a minha mãe me deixou Ao morrer disse-me ela Toma lá esta é aquela Que por ti tanto chorou Essa mulher tão querida Que para me dar a vida A sua vida perdeu Meu Deus vos peço a rezar E para a recompensar Dá-lhe um bom lugar no céu Mãe Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato por ti Mãe O teu retrato tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia para mim Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato por ti O teu retrato por ti Mãe O teu retrato tão lindo Parece que está sorrindo Noite e dia para mim Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL